A gente mudou de assunto, a gente vai falar agora de educação. Foi aplicada ontem a avaliação diagnóstica da aprendizagem do segundo bimestre. Ela serve para analisar o desempenho dos alunos da rede pública estadual. Para a gente saber um pouco mais sobre essa ferramenta que ajuda a melhorar o processo de ensino-aprendizagem, está aqui do meu lado a superintendente de gestão pedagógica Rita de Cássia Ferreira. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Em que consiste essa avaliação, Rita? Para a gente entender como é que funciona. Então, essa avaliação, ela é elaborada baseada na matriz de habilidades do SAEB, que é a avaliação externa que os alunos fazem no final do ano. Então, durante o ano, nós vamos trabalhando todos os descritores, ou seja, os conteúdos, né, que são cobrados nessas avaliações externas através da ADA. Com o resultado da ADA, o professor, os diretores de escola, as coordenações regionais, eles têm condições de realizar ações pautadas na dificuldade do aluno. Então, por isso, a importância dessa avaliação para os nossos alunos. Então, ela avalia as dificuldades dos alunos nas matérias? Como é que seria isso? Isso. Nós temos um currículo referência, né, do estado de Goiás, que é trabalhado em sala de aula, e a ADA, ela vem trazendo questões que abordam esses conteúdos, vamos dizer assim, a gente chama de descritores, né? Quais as áreas, assim, que são abordadas nessa avaliação? Na ADA, nós trabalhamos língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas também. Então, a prova objetiva, subjetiva, como é que é? Isso, a prova é objetiva. Então, baseado nesses resultados, a gente define quais são as dificuldades dos alunos, e com isso a gente pode subsidiar ações pedagógicas para trabalhar efetivamente onde estão as dificuldades. Ela é aplicada a cada bimestre? Isso, é aplicada no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre. Há três vezes ao ano. Então, a gente já teve uma esse ano. Qual foi a resposta dessa primeira avaliação? Então, nessa primeira avaliação, nós podemos saber quais são as dificuldades desses alunos. Então, 10% da nossa rede faz a avaliação com esses dados. Ah, não é aplicada para todos os alunos? Não. Como é que é essa seleção de quem que vai fazer essa prova, essa avaliação no caso? Isso. A avaliação, ela é feita um sorteio eletrônico, onde 10% da nossa rede é contemplada. Mas isso não impede que a escola que não foi sorteada, ela também aplique a avaliação. O diretor, ele pode trabalhar com essa avaliação para as turmas que não foram sorteadas também. Então, qual que é o objetivo dessa avaliação? É descobrir quais são as deficiências, as dificuldades, os pontos de atenção das escolas para que a equipe pedagógica da escola tenha dados para subsidiar ações efetivas para a dificuldade de cada realidade. Porque a gente sabe que o estado é muito grande, então cada região, cada escola tem uma realidade. Então, vai por uma amostra. Isso, vai por uma amostra. E de posse do resultado dessa avaliação, por exemplo, eu não sei se vocês têm dados desse primeiro bimestre, no caso. O que foi observado, assim, tem uma dificuldade geral ou a coisa é muito pontual? Então, a nossa dificuldade maior é a matemática, né? Matemática. Então, assim, a gente tem trabalhado muito com ações formativas, tanto para professores também, a superintendência de gestão pedagógica vai até as regionais para trabalhar formação com professores de como ele pode desenvolver ações dentro da sala de aula para combater essas dificuldades desses alunos. Então, a partir desses dados que a ADA traz para nós, é que nós conseguimos subsidiar essas ações pedagógicas. E no caso, a correção é rápida dessa avaliação? Quem corrige? Como é que funciona? Em quanto tempo vocês têm o resultado já para avaliar? Falar, não, agora a dificuldade está mais para português, ou a gente precisa de mais exercícios das ciências da natureza? Em quanto tempo vocês têm essa resposta para poder dar essa continuidade ao trabalho? Então, a correção é feita através de um sistema, então ela é feita eletronicamente. A gente lança a resposta do aluno e o sistema corrige e dá esse resultado para nós de forma imediata. Em uma semana, todas as avaliações que foram aplicadas, nós já temos os dados para poder desencadear todas essas ações para combater essas dificuldades. E esses exercícios, no caso dessas ações, vêm da secretaria ou é uma sugestão para cada escola desenvolver? Como é que funciona? A secretaria, ela apoia as ações das escolas. A gente faz toda a orientação, mas quem define as ações específicas são as escolas, as coordenações regionais. Eles identificam ali os problemas, onde estão os problemas de cada unidade e sugerem que eles desenvolvam ações e exercícios em cima da dificuldade. Isso, de acordo com a realidade de cada unidade escolar, de cada coordenação. E como é que tem sido a resposta dos nossos alunos aqui? Esse ano, assim, o desenvolvimento, o que vocês observaram? Então, nós estamos com uma expectativa muito grande de uma melhora considerável na aprendizagem dos nossos alunos, já que a Secretaria de Educação tem trabalhado não só com a ADA, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, mas tem tido todo um empenho de todas as superintendências para que a gente consiga êxito na aprendizagem dos alunos, né? Porque a gente costuma falar que IDEB, prova, é apenas um número, porém esse número reflete essa aprendizagem, né? Então, a gente está trabalhando para melhorar a aprendizagem e, consequentemente, melhorando os resultados. É o que a gente quer e precisa, né? É, com certeza. Rita de Cássia Ferreira, superintendente de gestão pedagógica, muito obrigada por ter estado aqui com a gente e explicado como é que funciona aí essa ferramenta de avaliar os alunos nas suas dificuldades para que eles possam aprender e melhorar mesmo. Muito obrigada. A gente vai...